Você tá possuída pelo demônio da safadeza. Teu pensamento é podre, tua carne é podre. Tudo em você fede a louxúria e a descaração. Atrevida, nojenta, seus peitos são nojentos. Suas anca que grita por mais são nojentos. Nenhum homem lhe quer porque você não presta. Quanto mais você se oferece, mais eles fogem de você. Você tá condenada a passar o resto da vida sozinha e desinfeliz. Porque você é burra demais, você é idiota demais, você é estúpida demais, você é imoral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Quenga! Você é quenga!